E eu estou começando a transmitir ao vivo também aqui no YouTube, né? Ângela, depois você verifica se está tudo certo aí no YouTube, tem um delayzinho, deve entrar daqui a pouco aí. Então, é, eu já vi que está tudo certo aqui no YouTube. Então, beleza, gente. Antes de anunciar, de introduzir, apresentar o Bruno, deixa eu compartilhar minha tela aqui, só um segundo. Estou compartilhando minha tela aqui. Todo mundo consegue ver? Dá, dá sim para ver. Bom, antes de apresentar o Bruno, mais uma vez agradecendo a participação de todo mundo, a presença de todo mundo. Esse é o segundo dos nossos seminários, webinários, na verdade, de Física da Matéria Condensada e Materiais da SBF. É uma série de webinários que a gente vai fazer a cada duas semanas, né? E a gente teve o primeiro há quatro semanas atrás, na verdade, que foi do Pablo Jairio Herrero, porque teve o encontro de outono da SBF no meio. E hoje a gente vai ter o segundo, do Bruno. Mas, antes de apresentar o Bruno, eu queria falar sobre o próximo webinário, que vai ser daqui a duas semanas, dia 21 de dezembro, do professor Michael Kosterlitz, da Universidade de Brown, Prêmio Nobel de Física de 2016. Ele ainda não divulgou o título, né? Mas, assim que for divulgado, a gente vai repassar para vocês o título dele, tá? Do seminário dele. E hoje a gente tem o prazer, a satisfação de ter o Bruno Carvalho, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O Bruno fez a graduação e o mestrado na Federal do Mato Grosso, né? E o doutorado, em 2017, ele finalizou em Física pela Universidade Federal de Minas Gerais e na área de espectroscopia Raman Ressonante em sistemas bidimensionais. E, nesse período também, ele fez um doutorado de sanduíche na Penn State University, tá? E, desde 2017, também ele é professor adjunto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como eu já falei. E ele ganhou, a tese dele ganhou vários prêmios, né? O Prêmio CAPES de 2018, de melhor tese na área de Física e Astronomia, e também o Prêmio SBF, de melhor tese de doutoramento, de 2016 a 2017, na área de Física da Matéria Condensada e Materiais. E eu tinha pedido ao Bruno para ele falar um pouco sobre o trabalho que ele fez no doutorado dele. Então, o título da apresentação é esse que está aí em inglês, Raman Spectroscopy into Detransition Methodical Coordinates, mas a palestra vai ser proferida em português, tá? Então, eu vou, mais uma vez, agradecer a disponibilidade do Bruno em participar dessa nossa série de webinários. Vou parar de compartilhar a minha tela aqui, para que o Bruno possa compartilhar a dele. Ok, vou compartilhar a minha tela. Fica à vontade agora. Pode começar. Estão todos conseguindo visualizar a minha tela? Sim, sim. Ok, perfeito. Obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer o Rodrigo, né, e os membros do FMC pelo convite. É um prazer estar aqui hoje, tendo essa oportunidade de falar um pouco do trabalho ao qual desenvolvi. Ainda continuo trabalhando nessa área de pesquisa. Apenas mudei os tipos de materiais bidimensionais a quais eu estou trabalhando. Então, hoje, apesar do tema ser espectroscopia RAMA em materiais 2D, né, de calcogeneto de metade de transição, eu vou focar mais no MOS2, que é o disulfeto de molibdênio, que é o material bidimensional a qual eu estudei na minha tese. Durante o meu doutoramento, né, abri um parênteses, eu desenvolvi diferentes pesquisas científicas, e, dentre elas, foi o trabalho, teve esse trabalho no MOS2, o qual acabou sendo o tópico da minha tese de doutorado, mas acabei também desenvolvendo outros tipos de trabalhos de projetos científicos em paralelo. O motivo, né, de apresentar esse trabalho, né, o fato de ser em MOS2 é ficar um pouco claro adiante, né, por causa foi um trabalho que a gente conseguiu, tinha começo, meio e fim, por assim dizer. Obrigado a todos, novamente, por estar aqui e estarem atendendo esta palestra. Posso falar em português, normalmente, então, né, eu acho que não tem problema. Ok, deixa eu só... Sim, pode falar em português. Obrigado. É a primeira vez, na verdade, usualmente as apresentações são todas em inglês, mas tudo bem. Bom, esse aqui é o outline, então, da minha apresentação de hoje. Primeiramente, eu vou fazer uma introdução básica sobre as propriedades eletrônicas e estruturais dos TMDs, né, que são esses cicacogeneres de metade de transição, só que focando nos semicondutores, demonstrar alguns estudos que foram realizados por espectroscopia Raman, o que nós conseguimos obter destes materiais através de espectroscopia Raman, e comentar, para aqueles que talvez não estejam muito familiarizados, sobre como nós podemos sintetizar e obter essas amostras 2Ds. E, em seguida, eu vou focar em dois resultados, sendo o primeiro que é sobre o acopramento Exton-Phono nesse MOS2, que foi realizado em monocamada e outras poucas camadas também desse material através de espectroscopia Raman-Ressonante. E a segunda parte do trabalho vai ser sobre o espalhamento entre vales, também decorrente nesse material. O primeiro trabalho, ele foi publicado no PRL em 2015, e o segundo trabalho, ele foi publicado no Nature Communication em 2017. Por fim, eu faço um sumário de todos os resultados apresentados. Bom, então, começando com a primeira parte, eu gosto de dizer que, antes de 2000, depois da descoberta do grafeno, as pessoas gostaram, né, principalmente os ramanistas, olhavam a tabela periódica e gostavam de ver sistemas apenas com... a tabela periódica formada apenas por átomos de carbono, que era um assunto muito quente, era um hot topic da época. E, no entanto, existiu um trabalho muito bacana que foi demonstrado depois pelo Novozolóvel Gai, que também é possível obter outros materiais bidimensionais utilizando o método de esfoliação mecânica, como eles fizeram a proposta. Dentro esse... dentro da família, né, que nós temos da tabela periódica, existem os metais de transição, e também existem, né, essa que são formados, por exemplo, pelo molibdênio e tungstênio, e também os calcogenetos que seriam formados pelo enxofre, o selênio e o teluride, seria o telurênio. Normalmente, dependendo da forma como a gente combina esses metais de transição com esses calcogenetos, diferentes propriedades físicas são obtidas. Podemos ter, por exemplo, os semicondutores, que normalmente são formados pelo molibdênio, com... seria o MOS2, o MOSE2 e o tungstênio também, como também podemos ter alguns semicondutores com um gap pequeno, que seria, por exemplo, o RESE2 ou RES2, como também podemos obter outros materiais, possui até propriedades magnéticas. Nesse trabalho que eu vou estar focando são apenas os semicondutores, que é formados, nesse caso, pelo MOS2, tá? E espera-se que os resultados que apresentaram também se apliquem para esses outros TMDs com propriedades semelhantes. O interessante é que esses materiais, no caso do MOS2, eles possuem um gap, onde esse gap é na região do visível. Então, o que torna esses materiais bem interessantes para serem explorados. normalmente, a estrutura, né, do semicondutor, né, do MOS2, desses TMDs semicondutores, por assim dizer, aqui, apesar de estar sendo um exemplo apenas do MOS2, ele é formado, basicamente, por três camadas. Uma monocamada deles é formada por... você tem um centro, formado apenas por átomos, nesse caso, de molibdênio, e esses átomos de molibdênio, eles encontram-se como se fosse formado um santuíche, né, duas folhas, uma em cima e outra embaixo, do enxofre, que seria o calcogêneto. Então, uma monocamada deste material, ele é formado em... por, né, três camadas, que seriam duas de enxofre e uma de molibdênio, sendo que teria esse sanduíche. Isso aqui é um ponto de vista lateral, para a gente poder visualizar. A interação, né, quando você se tem na monocamada, ela é predominante, né, a ligação mais predominante seria covalente, enquanto você tiver duas camadas ou mais, poucas camadas, a predominante é do tipo Van der Waals. Por isso que você consegue obter uma estrutura bidimensional, uma monocamada, né, desse material através da esfoliação mecânica, utilizando apenas uma Scott Tape. Se você tem um ponto de vista por cima dessa estrutura, nós podemos visualizar que ela, em realidade, forma uma rede hexagonal, onde nós teríamos aqui, então, um enxofre, um molibdênio, como pode ser, como podemos ver. E, por causa disso, nós podemos analisar as propriedades e o grupo, a parte de teoria de grupo desses materiais, né, que seria o ponto de grupo, o grupo pontual. E o interessante é que as propriedades desses materiais, nós chamamos que quando você tem um número ímpar, ele é chamado de D3H, números pares, você tem a simetria do tipo D3D, e bulking seria o D6H. Basicamente, o que muda quando você se tem um número ímpar ou par é se ele vai ou não possuir um centro de inversão. É isso que varia. E, normalmente, é conveniente usarmos a nomenclatura como apenas um H quando se trata de uma monocamada atômica. Se tiver duas camadas ou mais, a gente usa o que a gente chama de fase 2H. O fato de ser um H é porque nós temos simplesmente uma tricamada, que seria essa tricamada do enxofre, o molibdênio enxofre, por célula unitária. Isso é bem interessante por causa das propriedades, simetria é importante quando estudamos ótica. O interessante desses materiais é que esses semicondutores, no caso, por exemplo, o MOS2, ele é um gap indireto quando você está em bulk. E, quando você vai diminuindo o número de camadas, esse gap indireto que se encontra aqui, no máximo, nesse ponto gama até um estado aqui entre K e gama, como a gente pode ver, que é essa curva em verde. Certo? Aqui seria o topo da banda de valência e o mínimo da banda de condução, mas temos esse gap indireto de aproximadamente 1.2 EV. Só que, quando a gente sai do regime de bulk e vai para o regime de monocamada, esse gap indireto se torna um gap direto de aproximadamente 1.9 EV, situado exatamente no ponto K. Aqui, apenas uma visualização para vocês verem como que é o mínimo da banda de condução, onde nós temos esse estado exatamente aqui, entre K e gama, que eu estou chamando de estado Q. Você pode ver como que a intensidade dele varia quando você se encontra no caso do bulk e quando você se encontra no caso de uma monocamada. Esse estado aqui, basicamente, ele sobe aqui. Ele acaba subindo nesse sentido, seria positivo em energia quando você se encontra numa monocamada atômica. E isso é facilmente visto por medidas de ótica, como, por exemplo, fotoluminescência, onde nós temos aqui, por exemplo, espectro e fotoluminescência, onde a curva vermelha você consegue ver apenas um pico muito bem definido para uma monocamada atômica e a gente consegue ver essa curva aqui em verde que seria para uma bicamada. Isso é simplesmente pelo fato de a gente ter essa transição de indireto para direto, onde aqui a intensidade da monocamada é muito mais intensa. Aqui é um espectro, aqui é normalizado, diferentes números de camadas, onde a gente consegue ver claramente que para uma monocamada a gente tem apenas um pico. Conseguimos ver que tem esse pico bem definido em aproximadamente 1.9 elétron-volts para o caso de uma monocamada e tem um outro pico que aparece surgindo aqui que é um pico B que aparece em aproximadamente 2.05 elétron-volts. E essa questão do decaimento da transição de gap indireto para gap direto quando se reduz o número de camadas, isso pode ser através seguindo, fazendo o tracking, seguindo a posição desse pico de 1.9 como a gente consegue visualizar bem. Isso aqui então seria o pico de energia, que seria esse pico em 1.9, em função do número de camadas. A gente consegue ver quando a gente diminui o número de camadas a intensidade, tem um shift de posição onde consegue mapear essa transição de direto para indireto, de indireto para direto. O interessante é que se olharmos as propriedades do espectro desse material, nós conseguimos observar que em realidade nesse ponto K nós temos devido ao molibdênio ter os elétrons D, nós temos um acoplamento spin-órbita e isso faz com que nós temos esse split na banda de valência exatamente no ponto K, o que dá origem basicamente ao pico A, que a gente conseguimos observar que possui uma energia de aproximadamente 1.9 elétron-volts e temos aqui desse mínimo, essa banda mínima em relação aqui, que é o que eu estou chamando de B para essa seta vertical verde, que seria aquele pico B que possui uma energia de aproximadamente 2.05 elétron-volts. Esses picos basicamente são observados no espectro experimental de fotoluminescência, esses são basicamente predominados por excitons, certo? E quando se tem a teoria, isso aqui é apenas para demonstrar que quando você tem um cálculo, isso aqui foi um cálculo teórico realizado pela Kiwi, pelo Felipe, né, foi publicado nesse PRL aqui, eles conseguiram observar que existem várias contribuições, vários features, vários picos que contribuem para o espectro de absorção, só que quando você coloca nesses cálculos abinitios, você também coloca o tempo de vida dessas quase partículas, eles conseguem observar que os resultados teóricos, eles conseguem são semelhantes, o shape, o formato da banda de absorção são semelhantes ao teórico, é semelhante ao experimental. O interessante é que se nota que tem esse banda, né, essa broadband, essa banda larga aqui em aproximadamente, né, aproximadamente 2.8, a datum volts, né, que exatamente aparece aqui no resultado experimental, onde isso daqui também seria um exciton, que seria um exciton C, que seria próximo, né, essas linhas, que é chamada de nesting band, na literatura, que estaria muito próximos, né, tendendo aqui para o lado do ponto gama, como a gente pode observar. O interessante é se notar que eles observaram o, né, o orbital que está contribuindo para a formação desses excitons, A, B e C, e eles notam que os excitons A e B, né, são refletidos pelos orbitais DZ2 do molibdênio, certo? E enquanto esse exciton C, né, no espaço, o espaço real, os elétrons, eles podem possuir tanto, né, uma simetria do orbital DZ2, vindo do molibdênio, quando também Px e Py vindo do enxofre, tá bom? E esses resultados são interessantes para quando a gente tenta verificar a questão do acopramento exciton-fono por espectroscopia Raman. Na questão de espectroscopia Raman, eu gosto de colocar essa figura porque eu acho que isso aqui resume perfeitamente o efeito Raman, para aqueles que não estão familiarizados, basicamente nós temos um fóton incidente, esse fóton incidente ele vai criar um para-elétron buraco, o elétron vai ser espalhado pela rede, vai interagir com a rede criando ou destruindo uma vibração, um fono, e depois o elétron novamente ele vai recombinar com o buraco e vai ter um fóton espalhado. Todas as etapas podem ser descritas por esses estados que eu estou chamando de I, A, B e F, que seria o estado inicial, aqui seria o final, onde nós temos basicamente três matrizes que seria dada pelo Hamiltoniano eletron-radiação, que seria dada pelo fato da luz incidente e é espalhada e nós temos também o acoplamento o Hamiltoniano associado com o acoplamento eletron-fono. O interessante que nós possamos, essa aqui é a equação de intensidade, de intensidade Raman, e o que pode decorrer é que dessa equação nós conseguimos observar que podem ter dois tipos de ressonâncias, podemos ter uma ressonância com fóton incidente e também uma ressonância com fóton espalhado. Ok? Nesses casos, por exemplo, para o MOS2, aqui nós temos a dispersão para uma monocamada, conseguimos observar que tem esses pontos, essas simetrias aqui na dispersão de fônons, que são, a gente usa aqui, no caso, estamos usando a simetria do tipo, como é uma monocamada, estamos D3H, que é a nomenclatura que estamos adotando, que é o E' E' e o A' e o A' são esses dois picos, são os mais comuns que são visualizados, eles se encontram no centro da zona de Breloin, nesse caso, exatamente no ponto gama, como a gente consegue observar, e basicamente a simetria, nesse caso, por exemplo, se fosse uma monocamada, nós temos o E' seria uma vibração no plano, onde nós temos os átomos de enxofre, o molibdênio, se movendo em direções opostas, e o A' seria a vibração fora do plano, onde nós temos o átomo de enxofre vibrando fora do plano, e o molibdênio parado. Isso aqui seria as mesmas analogias, só que seria para o caso de bicamada adiante, onde a nomenclatura agora, em vez de ser A' virou A1g, em vez de ser E' é 1,2g, pelo simples fato agora de a gente estar utilizando uma outra simetria que é D3D. Essa simetria, aqui nós utilizamos elas a partir de duas camadas acima, e no caso de monocamada, essa é a notação utilizada. O interessante é que quando a gente mede, a gente faz uma análise, faz uma medida de espectroscopia Raman sobre esses materiais, observamos que podemos fazer uma caracterização do número de camadas, simplesmente utilizando espectroscopia Raman. nesse caso nós estamos fazendo uma medida de espectroscopia Raman, no caso foi com uma linha de 514 nanômetros, aproximadamente 2.3 elétron-volts, 2.3, 2.4 elétron-volts, 2.41, onde nós conseguimos observar que aqui nós temos em aproximadamente 380, nós temos a linha que é o pico associado com a vibração no plano, aqui eu estou usando a notação é 1,2G, e essa aqui seria aquele modo vibracional associado à vibração fora do plano, que é o A1G. E nós podemos observar que ao variar o número de camadas nós conseguimos observar que a posição desses picos eles variam. E isso pode ser um fingerprint para a gente poder utilizar para identificar o número de camadas. Conseguimos observar basicamente que quando o número de camadas diminui nós temos que o modo A1G ele decai em frequência como a gente pode observar claramente aqui. Isso aqui seria para o regime de bulking e esse aqui seria para o regime de uma monocamada. Enquanto no caso para o E1,2G nós temos que a posição dele começa simplesmente a aumentar quando diminuímos o número de camadas. Como o A1G está associado com a vibração do plano certo? Desculpa a vibração fora do plano isso aqui pode podemos imaginar como se estivéssemos diminuindo a amplificação dessa modo vibracional fora do plano por isso que ele começa a decair quando a gente está diminuindo o número de camadas. Já no caso do E1,2G isso aqui está acontecendo pelo simples fato da eu não sei o nome apropriado em português mas eu acho que seria blindagem screening é blindagem eu acho em português seria o dielectric screening que está sendo afetado quando você diminui o número de camadas e simplesmente sabendo a posição tomando a diferença desses picos para cada número de camadas nós temos essa curva aqui em vermelho que serve basicamente como uma identificação como nosso fingerprint para poder identificar os números de camadas que temos nesse material nesse caso uma monocamada a diferença entre os dois picos seria de aproximadamente 18.5 a 19 centímetros a menos 1 enquanto por exemplo nós vemos que a partir de 6 camadas aqui nós vemos que não tem tanta variação para o bulk isso já seria considerado few layers para a gente o interessante além disso é que quando você mede o espectro Raman variando a linha de excitação vários novos picos Raman começam a aparecer devido a essa condição de ressonância porque nesse caso o que nós temos basicamente quando medimos com o laser de 2.4 eletron-volt que é o 514 na região laser verde nós vemos claramente apenas os picos associados a vibração no plano e fora do plano que é o E1,2G e o A1G aqui é pelo fato de eu estar usando book por isso estou utilizando essa nomenclatura e quando estamos em ressonância nesse caso com o A1G porque nós estamos com uma energia de aproximadamente 1.9 eletrovolts conseguimos observar que o espectro Raman ele varia e muito além do fato de termos que o modo é o A1G nesse caso ele ficou muito mais intenso comparados com o espectro em 2.4 eletron-volts também observamos que tem um pico uma banda larga que aparece aproximadamente 460 cm a menos 1 e outros bandas romances que aparecem acima de 550 cm como podemos observar e o interessante é além disso tem o surgimento de uma nova banda como podemos observar aqui de aproximadamente 420 cm a menos 1 e a proposta então do trabalho foi tentar entender o que exatamente acontece com esses modos romances basicamente esses que a gente chama de com esses modos E1, 2G e A1G quando a gente varia a energia do laser e também verificar como seria o comportamento dessa banda em 460 qual é a origem dela tentar explicar a origem de algumas bandas romances que estamos visualizando quando estamos em condições de ressonância Apenas para coisas que não estão familiarizadas vou falar um pouco brevemente sobre a questão de síntese A questão da síntese desses materiais bidimensionais elas são bem simples ela pode ser simplesmente você obter um cristal chamamos um book por exemplo de M1S2 e o que fazer é apenas um pedaço disso colocamos sobre uma Scott Tape e fazemos múltiplas esfoliações como podemos ver exatamente aqui e o que fazemos depois para aqueles que já estão familiarizados tem digamos o Insights o olho a gente está acostumado a fazer essas questões de esfoliações a partir de um determinado momento nós pegamos por exemplo essa parte aqui e depositamos sobre um substrato de silício que usualmente é de 298 a 300 nanômetros de espessura ok e fazemos a deposição e depois fazemos a caracterização essa caracterização ela pode ser simplesmente por uma imagem ótica ok você simplesmente calibra o seu microscópio ótico utilizando filtros para poderem fazer essas identificações a qual depois você pode fazer uma medida de rama ressonante fotoluminescência ou também no caso de AFM onde você consegue observar que normalmente quando você faz um AFM uma monocamada ela teria uma altura de aproximadamente 0.7 nanômetros tá e isso vai variando de acordo com você tiver o número de camadas uma outra opção e é bem interessante porque quando você faz o método de esfoliação usualmente as amostras que são obtidas elas não são muito grandes elas podem variar entre 5 a 10 até mesmo 15 microns de tamanho no entanto e também a quantidade de monocamadas que você pode obter elas são menores você é muito poucos muitas poucas monocamadas né então o que você obtém mais são bulks como a gente consegue ver claramente aqui nessa imagem ótica uma forma de poder resolver esse problema seria através da deposição química a vapor na qual ela é um método muito simples honestamente tudo vai depender de qual vai ser o seu precursor um modo por exemplo nós usamos um forno esse forno ele pode ser esquentado em aproximadamente depende de qual seria a sua temperatura de escada que você poderia utilizar mas pode variar entre 600 a 750 graus celsius onde aqui basicamente você coloca o seu substrato de silício e em cima dele você simplesmente pode colocar por exemplo um MO em pó e bem na parte inicial do seu tubo que vai ser aquecido para uma temperatura diferente você coloca simplesmente o enxofre normalmente você faz o ambiente pode ser um gás de N2 pode ser um argônio também ok e esse aqui seria um tubo de quartzo e simplesmente dependendo da rampa de temperatura que você faz para poder obter essas monocamadas com o decorrer do tempo você vai conseguir obter monocamadas de MOS2 eu posso utilizar o MO posso utilizar o MO A3 e também posso utilizar o MOS2 em pó para obter monocamadas de MOS2 então são três opções e todas elas realmente funcionam para se obter e o interessante é que obtemos são como podemos ver aqui no topo são triângulos e todos esses triângulos ou até mesmo estrelas e essa devida simetria CD3H são monocamadas de MOS2 do seu material dependendo em alguns casos você também pode obter filmes que seria você tem um ponto de nucleação você pode obter filmes realmente grandes desse material nesse processo de síntese as suas amostras elas podem variar tanto de 5 microns quanto tendo casos se as suas condições estão otimizadas você pode obter amostras que sejam maiores do que 100 microns no caso do MOS2 você consegue sempre com 90% das suas vezes das suas sínteses você consegue obter uma amostra de pelo menos variando entre 10 a 20 microns que é o suficiente para medidas óticas bom agora eu vou passar por parte dos resultados o objetivo então foi todas as amostras que eu trabalhei que eu realizei as medidas elas foram amostras de MOS2 esfoliadas essas amostras elas foram obtidas em colaboração com o professor Tony Reins e com o FAI na época eles estavam em Nova York e o que nós e essas amostras também né iniciou-se com essas amostras mas depois realmente fizemos as preparações as esfoliações desses cristais dentro da própria UFMG onde eu realizei meu doutoramento então isso aqui é um espectro de rama ressonante em uma monocamada uma bicamada tricamada e um buque ok onde é o momento que eu consigo visualizar que a diferença dos picos entre os picos E1 e A1 eles não variam mais na diferença dos picos eles começam a ficar totalmente uniforme como eu mencionei anteriormente o objetivo aqui era primeiramente observar qual é o comportamento desses dois modos vibracionais aqui eu estou utilizando a nomenclatura né por causa de poucas camadas como a intensidade desses modos vibracionais eles variam com a intensidade com a energia de excitação que eu estou incidindo sobre o material conseguimos observar aqui por exemplo que em alguns casos a intensidade né do modo E1 2G ele é menos intensa do que o A1G e existem casos por exemplo quando a gente vai para bicamada que tem uma inversão de intensidade para alguns determinados comprimentos de onda de energia de excitação e o mais interessante caso vocês vocês possam prestar atenção é que nós observamos que tem essa banda em aproximadamente 460 centímetros nós podemos observar que até mesmo o formato dessa banda ela varia de acordo com o número de camadas e além disso ela possui uma maior intensidade quando encontra-se em ressonância com o laser vermelho com 1.9 elétron volts só que a sua intensidade ela cai quando está em ressonância com o laser amarelo que seria de 2.18 elétron volts por exemplo e a contribuição ela realmente decai com uma energia de laser maior então primeiramente agora a primeira parte desse trabalho é focar exatamente nesses dois primeiros modos que a gente chama de fono de primeira ordem pelo fato que eles são originados por apenas um fono e eles se encontram também dentro no centro da zona de Briloan então basicamente o que eu vou fazer o que eu fiz aqui agora é eu vou analisar a intensidade desses modos vibracionais em função da energia de excitação e algo que deve ser mencionado é que exatamente esses dois picos esses dois espectros aqui seria de 1.9 a 2.18 elétron volts tudo isso daqui é o que sai exatamente entre a região através daqueles exotons A e B que eu mencionei anteriormente e entre essas duas energias além de coletar todos esses espectros que vocês estão visualizando eu coletei também aproximadamente 20 ou mais espectros variando uma faixa de energia de aproximadamente 0.1 0.05 elétron volts cada passo ok e é exatamente isso que eu estou obtendo aqui que é o que a gente chama de Raman Excitation Profile que seria o perfil de excitação Raman tá aquelas regiões exatamente entre um ponto né aproximadamente 1.85 86 não me recordo agora né aproximadamente em torno de 1.9 elétron volts até 2.18 elétron volts vários modos Raman vários espectros Raman foram coletados nessa região de energia o interessante é que podemos observar por exemplo para o caso do Bulk vemos claramente aquelas transições né que são dois máximos aparecendo em 1.9 e o outro em aproximadamente 2.05 e vemos também um máximo né algo que está um pico que está começando a aparecer exatamente em aproximadamente 2.5 elétron volts essa curva em vermelha que vocês estão observando é o ajuste considerando a equação Raman para o espalhamento de primeira ordem sendo que as matrizes aqui né como é uma análise experimental isso aqui é mantido constante ok note que para o caso do Bulk essa ressonância a gente está visualizando aqui que seria a ressonância do modo A1G tá a gente vê claramente que o modo A1G está tendo uma ressonância com essas transições eletrônicas que estão ocorrendo em 1.9 e aproximadamente 2.05 elétron volts enquanto esse modo é 1.2G ele não encontra sem ressonância eles não não está sendo a intensidade deles não está tendo ressonância com essa região desses picos de energia e isso claramente decorre não apenas por causa do Bulk mas também para uma tricamada para uma bicamada e para uma monocamada atômica e o interessante é que observamos que a intensidade desse Bulk está aproximadamente 2.05 e ele está em ressonância com esses dois modos vibracionais então o que nós estamos observando aqui é que nós temos o que a gente chama o acoplamento tiramos informações do acoplamento eletrofono nesse caso seria o acoplamento desses fonos de primeira ordem com a transição eletrônica que no caso seriam aqueles excitons do material então eu estou conseguindo mapear a estrutura eletrônica através desses modos vibracionais e claramente essas transições de 1.9 e 2.05 são aqueles excitons A e B onde eles aparecem claramente em ressonância para as quatro amostras e o único modo vibracional que está acoplando com essas transições é aquela vibração fora do plano enquanto para essa região de 2.5 que seria associada com aquele exciton C pelos resultados experimentais de absorção e também pelos resultados teóricos de DFT isso aqui nós vemos que o exciton C ele acopla tanto com a vibração fora do plano quanto com a vibração no plano então ele está acoplando com os dois modos vibracionais fazendo a análise desses resultados experimentais eles nos fornecem a transição eletrônica que seria exatamente a energia do exciton que nós conseguimos extrair da análise desses dados experimentais vemos que os resultados dos excitons A e B eles batem muito bem a energia com os resultados com os espectros experimentais de absorção ótica e pela primeira vez a gente conseguiu coletar aquela transição associada com o exciton C hoje observamos que a energia varia começa vai aumentando em energia quando diminuindo quando diminuímos o número de camadas e aqui nós conseguimos extrair o tempo de vida desse acopramento eletrofono conseguimos realmente observar como isso está variando tanto para o caso de o exciton A B e o C nesse material para entender para poder explicar esses resultados pelo fato porque que o exciton A, B e C acopla com o A mas apenas o exciton C acopla com o modo E que é a fibração do plano isso pode ser explicado por aqueles resultados experimentais de DFT reportado pela Kiel e pelo Felipe nós temos que o modo A1G ele está acoplando com esses excitons A, B e C simplesmente pelo fato de ter uma modulação do orbital DZ2 como é uma vibração é um modo totalmente simétrico ele acopla perfeitamente com essas três transições excitônicas enquanto no caso o modo vibracional é 1, 2G ele acopla apenas com o exciton C porque o exciton C ele está refletindo os orbitais PX e PY que estão sendo que vem da contribuição do enxofre nesse caso então basicamente os nossos resultados que a gente contribuiu é que tem uma dependência de simetria no acoplamento o exciton Fono para esses materiais bidimensionais nesse caso para o MOS2 e nós fomos os primeiros grupos experimentais a reportar esse trabalho e também observar essa transição para esse PIPC de modo experimental certo esses trabalhos o resultado desses trabalhos foi publicado nesse PRL em 2015 eu passo agora para a segunda parte do trabalho eu acredito que eu tenho tem quanto tempo Rodrigo por gentileza acho que tem uns 20 minutos 15 ou 20 é por aí 15 minutos 15 minutos perfeito estou olhando aqui bom então novamente aqui eu demonstro o espectro de ramo ressonante para o MOS2 só que agora ao invés de focar para esses modos de primeira ordem eu vou focar exatamente apenas tentar entender o que está acontecendo entre esses dois espectros aqui para o espectro de 1.9 e o de 2.2 2.18 eletronvolts como eu mencionei para todas essas amostras nessa pequena faixa de energia que é aproximadamente 300 mil eletronvolts de diferença eu coletei mais de 20 espectros para essa região e o objetivo é analisar como a gente já verificou já analisamos os modos de primeira ordem e a gente quer tentar analisar o que está acontecendo com essa banda em 460 nesse caso a origem desse modo vibracional que se encontra em 460 como a gente já pode ela está associada a um processo de dois fônons que eu vou explicar um pouco adiante e nesse caso é interessante a gente saber como se dá o processo ramã de dupla ressonância entre os vales nesse caso a gente assume que nós temos como nosso material um material semicondutor aqui nós estamos fazendo uma aproximação parabólica onde basicamente nós temos uma luz incidente ela vem aqui sobre o material vai criar um para elétron buraco o elétron então vai ser citado da banda de valência para a banda de condução esse elétron ele vai ser espalhado do ponto K até o ponto K' por um fono e ele retorna novamente de K' para cá para um outro fono só que ser um fono menos Q e o outro vai ser um fono Q isso para a gente garantir conservação de momento e em seguida o elétron ele vai recombinar com o buraco ok vai retornar para a banda de valência essa diferença exatamente aqui seria a energia associada com os dois fomos e o processo de dupla ressonância agora nós podemos observar que o que varia no denominador nós temos a contribuição agora de dois fomos como podemos ver claramente aqui o menos Q e o mais Q certo isso aparece exatamente aqui também e mais claramente nós temos agora uma matriz adicional porque agora nós temos duas matrizes associadas com o comprimento elétron fono que é associado ao fono que leva o elétron de K' para K' e depois retorna ele de K' para K' apenas para lembrar isso aqui seria então os pontos de alça simetria do nosso metal onde nós temos K' aqui e K entre K' linha e K nós temos o ponto M no centro nós temos o ponto gama e entre K entre gama e K nós temos aquele estado que aqui eu vou chamar de ponto e vai ser um ponto Q que é aquele situado exatamente nessa localização aqui ok bom esse processo de dupla ressonância se a gente olhar para o caso do grafeno ele é bem interessante porque no caso do grafeno nós temos a banda 2D ou como eu prefiro chamar que seria 2TO no ponto K na verdade deveria ter um aproximadamente aqui aproximadamente K porque ele não está localizado no ponto K mas próximo do ponto K que seria nesse caso quando a gente mede o espectro ramã dessa banda 2D para os familiarizados isso aqui está associado ao ramo TO que a origem seria os dois fônus do ramo TO próximo do ponto K e observamos que a frequência dessa banda ela aumenta em frequência quando você aumenta a energia de excitação e a gente pode entender isso de uma simples forma de como pelo fato da gente estar excitando com energias de diferentes comprimentos de onda nós estamos selecionando fônus com diferentes também vetores de onda como a gente pode observar aqui por essa imagem desculpa está tendo um delay do meu mouse aqui e isso pode ser entendido como a gente estivesse mapeando aqui estaria o ponto K nessa dispersão de fônus para o grafeno e isso pode ser entendido como a gente estivesse mapeando esse ramo óptico ITO aqui do caso do grafeno e isso como a gente vê que tem essa dispersão positiva aqui nós temos esse comportamento linear do grafeno que permite obter várias informações do material com velocidade ferme e velocidade também desse do fônus ATO o interessante é que naquela região de energia por causa de uma monocamada de MOS2 isso aqui seria um mapa tá bom que é basicamente os espectros a mão só de 300 variando aqui a faixa de energia é de 300 milioletron volts que é para o caso da monocamada naquela região de 1.9 a 2.18 e a gente vê claramente aqui são os fônus isso aqui seria o fônus desculpa nessa região aqui nós seríamos os fônus o E1 2G o E' no caso monocamada e aqui seria aquele fônus A' como a gente pode ver aqui aqui eu estou usando a nomenclatura no caso da monocamada tá e o interessante é que a gente observa que temos o máximo acontecendo na região aqui com a energia próxima de 2.05 que seria para o Axton B e esse máximo só acontece nessa região enquanto para o Axton A nós também observamos que tem uma contribuição significativa nessa região mas não é nem tanto não é tão intensa nessa região para o Axton B e se a gente for observar além disso existe um pico que a gente consegue ver claramente aqui que ele aparece em aproximadamente 420 centímetros ele é completamente dispersivo eu estou chamando esse pico de P1 e esse pico ele está exatamente nessa região aqui podemos ver aqui que esse é o espectro nós temos em três regiões em ressonância próxima em ressonância com Axton A em ressonância próxima em ressonância com Axton B isso já seria acima seria nessa região de aproximadamente 2.1 seria fora de ressonância desses dois Axton então esses aqui são os espectros através das transições excitônicas e a gente claramente vê que temos um pico aqui que aparece em 420 ele é dispersivo ele anda está bem claro pelo mapa eu estou chamando esse pico de P1 e a gente vê claramente aquela banda que é aquela banda larga em 460 centímetros que ela é na realidade uma contribuição de vários tem várias contribuições processos físicos que estão contribuindo para a formação dessa banda através de uma análise experimental da análise de dados eu vou basicamente focar em três picos que eu chamei de P2 P3 e P4 a ordem aqui 1, 2, 3 e 4 apenas por questão de aumento de frequência ok e o interessante é a gente tentar observar de onde então viria a contribuição dessa ordem em 460 e se a gente for observar aqui nessa região do espectro a gente vê que não tem uma contribuição tem esse modo que seria o ramo ótico associado a dois linhas a dois duas linhas no entanto se a gente for observar no caso aqui nós temos exatamente metade da frequência disso estaria associado com esse ramo ótico que é o longitudinal acústico que é o LA e isso se encontra aproximadamente em 230 centímetros a menos 1 note que nessa região nós temos então aqui o ponto M o ponto K eles são muito próximos em frequência ok e temos também esse set of point chamar assim entre o ponto M K que isso daqui dá origem a uma singularidade de Van Roof exatamente nessa posição aqui como a gente pode ver pela P2 demonstrada desse lado então através disso e também baseado no que havíamos na literatura nós sabemos que a origem desse modo dessa broadband está associada com dois fônons LA ok só que na literatura é bem claro que a contribuição isso vem discutido desde a década de 70 final da década de 70 que esse pico está associado a um 2LA no ponto M a gente pode observar que nessa região ele é praticamente quase flat né nessa então ele não deveria ter um comportamento dispersivo por assim dizer né e o que a gente observa nos nossos resultados experimentais é que quando a gente né blota a posição dos picos né que eu dominei de P1 2, 3 e 4 em função da energia do laser a gente começa a observar que existe a seguinte contribuição o P1 ele que é a curva os pontos em vermelho são muito bem dispersivos temos o P2 que ele é basicamente não dispersivo temos o P3 que seria que os triângulos em verde ele possui uma dispersão significativa e temos esse P4 que tem uma dispersão também não muito visível mas está presente ali faltou os pontos experimentais deve ser problema da imagem sendo exportada peço desculpas por isso e pra gente poder compreender já que isso está dando uma origem que está associado ao dois ramos a dois fonos LO participando do processo o que a gente vai assumir a gente realizou cálculos de primeiros princípios em colaboração com o grupo da Penn State e pra tentar explicar a origem desses picos P2 P3 P4 e também o P1 e a gente usou um modelo semelhante ao caso do grafeno onde aqui em vez de ter uma dispersão linear a gente assumiu uma dispersão parabólica onde nós poderíamos ter por exemplo na região de baixa energia teria nessa região e pra alta energia nessa região onde a gente vai mapear quais são os fonos que estão realmente contribuindo para esse espalhamento entre os vales caia e caia e bom esses aqui são os resultados que a gente verifica quais são os elétrons que se encontram em ressonância na zona de Briluã nós claramente vemos que o óculos de energia ele começa a expandir quando você aumenta em energia estou um pouquinho mais rápido por causa do nosso tempo peço desculpas ok e você vê que isso está realmente localizado nas regiões dos pontos caia e caia e além disso se a gente foi realizado um cálculo também onde verifica quais são a coleção de todos os fonos que satisfazem as condições de ressonância nesse caso nós verificamos que tem os fonos que estão associados que realmente é permitido tanto o inner interno quanto o externo nessas regiões aqui de caia e caia então a gente consegue mapear todos esses fonos que são em ressonância realmente estão acontecendo de cá para a calinha então basicamente aqui nós temos a nossa coleção de fonos que estão satisfazendo essa condição de ressonância isso aqui é a zona de breluan aqui nós temos o ponto M gama e k que é exatamente esse triângulo que estamos visualizando aqui nós temos uma contribuição que está vendo sim dos pontos gamas mas o interessante é que nós temos uma contribuição muito significativa no ponto K onde você pode ver que a coleção de fonos aqui vai aumentando quando você aumenta energia vai se expandindo fora do ponto K quando você aumenta energia e note que temos uma contribuição muito fraca na região onde seria o ponto M baseado nesses resultados o que a gente assume é que basicamente nós estamos mapeando essa região de energia em torno do ponto K para diferentes energias de leis nós estamos selecionando diferentes pontos desse ramo óptico que ele vai se expandindo fora não seria exatamente no ponto K mas muito próximo do ponto K e ele vai se expandindo quando você aumenta em energia isso demonstra para a gente que esse pico e realizamos cálculos de dupla ressonância de intensidade apenas foi realizado pelo Iwan Shi na época ele era de doutorado nós verificamos que tem uma contribuição tem um pico que aparece que ele não varia em intensidade que é um pico associado ao P2 e a gente nota que tem um pico que ele varia em posição que é o chamado aqui de P3 se a gente for realmente verificar notamos claramente então que esse pico que está lotado aqui com esses triângulos verdes seria um processo de dois fônus associados a dois fônus LA próximo do ponto K por isso que eu uso esse tilde aproximado aqui no ponto K ele não se encontra no ponto K mas próximo porque se ele se encontrasse no ponto K ele não seria dispersivo e no caso desse pico desses pontos aqui em azul eles seriam os resultados experimentais do pico P2 e a gente nota que eles não são dispersivos isso é em realidade uma contribuição da singularidade de Van Roof que está vindo exatamente devido a esse desculpa estou tendo um delay aqui do meu mouse que está vindo exatamente nesse ponto aqui da P2 como vocês podem ver nessa região de 230 meu mouse não está permitindo ok o que fica então para ser respondido basicamente é qual é a contribuição daquele pico P4 que a gente observou sendo que a coleção de fônus os cálculos experimentais desculpa os cálculos teóricos foram realizados você pode ver que o espectro Raman aqui calculado e também a contribuição da coleção de fônus que participam do processo de ressonância viu que tinha uma contribuição muito fraca do ponto M mas e os resultados experimentais aqui desculpa os resultados do cálculo de dupla ressonância não demonstra o surgimento de outro pico então a gente ficou em dúvida do que poderia estar associado com isso nesse caso o que fizemos foi olhar o extremo então ao invés de olhar para o monocamado vamos olhar para o bulking ver o que está acontecendo porque existe uma transição de gap indireto para indireto quando você reduz o número de camadas então esse aqui é o resultado para o bulking e olha que interessante no caso do bulking claramente podemos observar que quando estamos na região aqui do Hexton A nós temos o máximo onde esse máximo ele tende para a posição para o lado onde se encontra o pico P4 e quando estamos em ressonância com o Hexton C nós temos dois máximos surgindo e então isso fez a gente tentar entender o que estava acontecendo com o espectro se notar claramente o formato dessa banda em 460 ela claramente muda quando você mede com diferentes comprimentos de onda com energia variando nessas transições excitônicas o A e o B vemos que quando estamos em ressonância com um laser vermelho por exemplo com o Hexton A nós temos que o máximo está tendendo para o lado direito e quando a gente está em ressonância com o Hexton B a gente consegue ver claramente dois máximos sendo que o predominante agora está nessa região do pico P2 e P3 nós realizamos uma mesma análise semelhante ao que fizemos anteriormente para o caso das dispersões a origem do pico P2 e P3 é a mesma essa é uma singularidade de Vanhoef o P3 é um processo de dupla ressonância de dois fônus L e A próximo do ponto K e a gente está tentando entender o porquê que o P4 é dessa forma e de onde estaria vindo a contribuição dele para entender isso a gente simplesmente olha como que a estrutura eletrônica está influenciando nisso basicamente quando a gente está em uma monocamada isso aqui seriam os cálculos das estruturas de bandas calculadas pelo Iwan Shi nosso colaborador na Penn State nós verificamos quando a gente está assumindo o processo de dupla ressonância por exemplo em uma monocamada essa transição aqui ela vai contribuir basicamente vai ter muita pouca contribuição no processo de dupla ressonância porque aquele estado que é o que faz esse estado que está aqui que é o associado é o responsável por ter a transição de indireto para direto você vê que ele vai ter uma maior predominância quando se encontra na região do book então basicamente se a gente medir o tamanho desse vetor uma analogia um espalhamento do ponto K para esse ponto Q é a mesma coisa se eu tivesse simplesmente um fônum do ponto M então a contribuição que está vindo exatamente daquele P4 que é o pico de alta de alta frequência está associado a um processo 2LA próximo do ponto M nesse caso onde ele possui uma maior predominância a intensidade muito mais alta em poucas camadas a partir de B camada para cima do que em uma monocamada em si isso é claramente visível se a gente for simplesmente seguir o formato como que o espectro Raman muda a gente pode ver claramente aqui no bulk você vê que o formato para bulk três camadas duas camadas o formato de banda é muito semelhante onde o máximo está tendendo aqui para o lado direito e quando você simplesmente o mínimo aqui eu estou observando o mínimo está no lado esquerdo e simplesmente quando eu vou para a monocamada vejo que eu tive essa inversão então a contribuição do pico 2LA próximo do ponto M nesse caso tem uma pouca contribuição no caso em monocamada mas é predominante no caso de bicamada para cima nesse modo nesse caso a gente então contribuiu a gente também realizou os cálculos para o bulk agora realmente observou que surge exatamente esses picos aqui para o caso do P4 tem um novo pico surgindo que é associado a esse P4 e claramente agora nós vemos que para o caso do bulk nós temos essa contribuição significativa aqui no ponto M então nós notamos que aquele pico que é a curva quadrada em rosa aqui eles são associados na verdade a dois fonos LA próximo do ponto M apenas por uma questão de competência por causa do tempo só um ponto que é importante ressaltar também é que é possível ter uma pequena contribuição também desses estados aqui então seria permitido também um processo de dupla ressonância entre vales associado a dois LAQ por exemplo no entanto a intensidade dele é muito fraca ok a gente verificou também para ter certeza do nosso modelo nós pegamos uma monocamada atômica e criamos defeitos através irradiando a monocamada com átomos de manganês com isso se nós temos esse processo associado ao dois LA nós é esperado também observar um pico de dupla ressonância só que ao invés de ser dois fonos é criado por um fono mais um defeito que apareceria com a medade da frequência e isso realmente aparece aproximadamente aqui 230 como a gente pode observar e fazendo análise dos resultados experimentais e também verificando os cálculos teóricos a gente realmente verifica que existe uma dispersão do pico 2LAK nesse caso seria o LAK isso então ele contribui fortalece as nossas interpretações para o caso de monocamadas não defeituosas né e por fim apenas para completar uma pequena simulação a gente verifica que a contribuição daquele pico P1 a gente sabe que o mais dispersivo no caso está vindo do LA próximo do ponto K e por análise de teoria de grupo a gente verifica que o pico P1 ele está vindo na realidade contribuições de uma combinação de LA mais TA são fonos né LA mais TA próximo do ponto K aqui nós temos resultados tanto no caso da monocamada quanto do Bulk esses são os nossos resultados experimentais com as curvas teóricas né dos cálculos foram realizados no caso do Bulk é o único que possui aqui a dispersão para o caso do 2LAM né e com isso nós realmente conseguimos demonstrar a origem daquela banda experimental aqui é apenas para demonstrar né que aqui é quase flat e o decaimento rapidamente está vindo do LA do ponto M do ponto K apenas para concluir então a proposta da tese desse trabalho foi demonstrar que a RAM não é apenas uma técnica de caracterização a gente pode obter muita informação sobre a física básica fundamental desses materiais nesse caso o comportamento eletrofono podemos contribuirmos também explicamos o né a gente conseguiu observar tirar informação do acoplamento hexonfono nesse sistema de semicondutores e pela primeira vez fomos capazes de poder explicar o processo de dupla ressonância nesse material nós fomos o primeiro grupo a observar a dispersão desses modos 2LA na literatura certo então esses são os nossos resultados experimentais nós contribuímos então para a explicação do processo físico de espalhamento que estava decorrendo da origem daqueles modos vibracionais principalmente do processo entre vales e também contribuímos para explicar também a origem daquele pico P1 que já era observado na literatura que havia uma dispersão só que não existia um bom um consenso né um bom senso no sentido qual era realmente a nomenclatura a origem daquele pico eu gostaria de agradecer né esse aqui são todas as agências que realmente contribuíram para esse trabalho para os dois trabalhos e primeiramente eu agradeço aos professores o Marcos Pimenta e o Cristiano Fantini né o professor Marcos foi o meu orientador de doutorado o Cristiano foi o meu co-orientador e o professor Leandro Malardi é um ótimo forte colaborador até hoje aos grupos também da Penn State que foram responsáveis pela parte de teórica pelos cálculos de DevTech foi realizado pelo Yuan Shi Wang atualmente ele é um postdoc na Penn State pelo professor Vincent faltou um N peço desculpa o professor Vincent Craspe e o professor Maurício Terrones que eu fiquei um período no grupo dele um pouco mais de um ano na Penn State e ao Sandro e o Roy né que na época eles estavam na NPL atualmente o Sandro encontra-se em Cambridge no centro de grafeno em Cambridge e o Roy se eu não me engano eles se encontram numa universidade do sul de UK e claro o CNPq CAPS FAPMIG e NCT que na época eles contribuíram fortemente financiaram esse projeto como também a Penn State e a NPL também e também o Army que contribuíram também para a pesquisa quando eu me encontrava nos Estados Unidos bom por mais é isso muito obrigado pela atenção acho que eu passei uns 5 minutos espero que obrigado obrigado Bruno pela excelente apresentação mais uma vez parabéns pelos prêmios recebidos muito merecidos a gente está virtualmente te agradecendo batendo palmas aqui e temos perguntas lembrando que vocês podem enviar a pergunta pelo chat aqui no Zoom quem tiver no YouTube pode mandar pelo chat do YouTube ou pode levantar a mão aqui a primeira pergunta é do Valdeci Valdeci pode fazer a pergunta certo obrigado Rodrigo e Bruno parabéns pela apresentação muito didática muito volume de informação e interpretações muito bonito o trabalho que você fez muito obrigado eu tenho algumas perguntas mais dúvidas mesmo minhas minha você no slide 11 você faz o fingerprint né do MOS2 com número de camadas e aí o modo A1G né que é paralelo a camada ele tem uma forte variação aí com número de camadas só que pra mim é difícil entender porque ele é na direção da camada né o empilhamento não é na direção da vibração dele você pode explicar isso de novo e outra coisa aproveitando fazer duas você fala também do modo PL lá que de 1.8 eletrovolt que um layer dos layers né eu não entendi bem o modelo também da porque normalmente essas pads elas estão relacionadas a sobreposição de orbitais né e aí você pode ver você fala do modo você fala da questão da primeira parte do trabalho do modo AES do acoplamento a ex-lonfo ou não eu não entendi então quando você mostra aqui o o modo PL do MOS2 aí você mostra uma figura que tem um layer e dois layers você lembra você lembra da PL é da PL ah sim tá bom entendi então seria no caso aqui isso essa figura aí de baixo certo quando quando você tem dois layers né você não tem PL quando você tem um layer você tem PL e a PL normalmente ela está associada a superposição de orbitais né vocês tem uma interpretação de orbital dessa desse aparecimento dessa dessa PL tá essa é uma boa pergunta né na verdade a gente utiliza a PL para poder eu não vou conseguir responder exatamente com detalhes sobre a sua pergunta específica sobre a questão do orbital porque eu particularmente não me recordo vendo na literatura né dessa época que pode realizar o trabalho mas normalmente a PL é utilizada pela questão do fato que foi observado que quando você diminui em número de camadas você tem essa transição de indireto por direto você vê que o sinal ele intensifica de uma forma exorbitante né é isso que é o ponto principal como a gente pode claramente ver aqui eu não me recordo exatamente a questão desse experimento se eu não me engano quem fez foi o Wang eu não me recordo eu lembro que foi o Nature Nano não lembro se foi do Wang ou do Suzuki que realmente faz essa demonstração desse comportamento no entanto eu particularmente eu prefiro olhar aqui desculpa não o espectro de fotoluminescência além de ser uma fonte confiável para você poder fazer a absorção eu prefiro olhar os resultados experimentais do espectro de absorção ótica mesmo para realmente fazer essa verificação das posições das posições tem uns aqui porque aqui eu só demonstrei no caso experimental como uma camada mas tem-se o espectro de absorção ótico para diferentes números de camadas e assim você consegue realmente fazer esse tracking né seguir realmente esse comportamento dessa variação aqui com o número de camadas da posição do X-TOM-A seria esse pico bem mais intenso que está surgindo aqui o X-TOM-B ele aparece tá isso é um ponto importante no entanto a intensidade dele é muito pequena nessas medidas ele apareceria nessa região X-TOM-A provavelmente foi a normalização que foi realizada não sei não me recordo desse artigo onde claramente tem o B aqui também deveria estar aparecendo tá só que apenas a intensidade dele que varia na interpretação orbital não saberia te responder como que seria realmente esse porque você pode ver que a partir do ponto né você pode ver claramente que a partir daqui você vê a transição indireta né vai surgindo basicamente era isso no caso da interpretação do que você perguntou sobre o modo fora do plano a interpretação se eu não me engano que se encontra no livro da ACS Nano na época foi depois explicado pelo um artigo teórico do Molina né essas duas referências são citadas ele fala que essa questão da amplificação isso eu realmente não explorei admito isso ele fala que o fato né de você ter uma redução do número de camadas tá associado pelo simples fato de quando você tem você tem várias camadas empilhadas no caso do bulking você tem que a amplificação o sinal realmente ele é significativo falar dessa forma e quando você diminui você vê que esse sinal ele realmente acaba tendo uma diminuição certo e isso era esperado né de acordo com o resultado desculpa tá tendo um delay do meu mouse mas como você pode ver você vê que o A1G nesse caso ele é mais intenso do que o Linha né quando você tá no caso do bulking e se a gente for para os resultados que eu fiz a coleta você pode ver que se a gente for pegar por exemplo no caso de 2.41 né que tá fora de ressonância você vê que a intensidade na monocamada elas não variam tanto quando é o caso quando você se encontra por exemplo para o bulking como a gente pode verificar aqui essa interpretação física que existia a explicação que foi proposta na época eu sei que existe outros trabalhos atuais que fizeram uma melhor interpretação desses resultados pra explicação do decaimento quando você tem a redução do número de camadas né porque que tem essa redução e aumento de frequência mas eu não adentrei especificamente eu não olhei esses artigos em específico pra ver a explicação física deles então eu fico dando as suas perguntas pra você de forma precisa obrigado uma pergunta do Rafael parabéns pela apresentação obrigado obrigado Valdeci uma pergunta do Rafael Rafael olá tudo bem cara parabéns pela apresentação pelos excelentes trabalhos que você publicou já conheci um pouco deles obrigado uma pergunta como é que tu fez pra normalizar essas intensidades porque a gente analisa a intensidade é bem difícil pelos teus resultados obviamente se se você já conhecesse que a intensidade do E2G fosse constante você poderia normalizar por ele já que ele pelo jeito ele não não varia pelo menos até 2.2 eletrovulps mas como você não conhecia você não poderia normalizar senão você estava induzindo erro no seu experimento você normalizou pelo pico de tempo no pico de silício isso vai ser uma pergunta um pouco mais experimental né a normalização dos dados experimentais foram realizados pelo silício todas as amostras estudadas são amostras esfoliadas em cima de silício eu não me recordo que era o silício 298 ou 300 tá no entanto além de considerar a normalização pelo silício a gente também considerou foi considerada a seção de choque do silício quando você varia o comprimento de ondas que tem um artigo do Cardona antigo que explica isso muito bem então você além de fazer as correções pela normalização do silício para obter esses dados correto também foi normalizado por cada linha de excitação foi normalizado pela seção de choque do silício para cada linha ok e talvez já respondendo também isso foi a forma como eu fiz a análise desses dados e fiz a normalização então foi a normalização pelo silício mais seção de choque do silício para cada comprimento de onda além disso a gente considerou a possibilidade de ter um aumento de intensidade de interferência obviamente que decorre do se chama fator de aumento que é uma contribuição dos efeitos dos substratos da intensidade Raman a gente realizou alguns cálculos na época que se encontra no material suplementar desse trabalho onde a gente observou que isso não afetaria os nossos estados experimentais significativamente para esses casos então a gente a gente explicou isso está lá mas a gente não considerou esses efeitos ainda você fala como desculpa eu falo o substrato ele pode contribuir porque você tem múltiplas reflexões eu entendi então você tem as múltiplas reflexões que estão vindo você tem o ar você tem o dióxido de silício você tem o silício você tem sua amostra dióxido de silício e o silício embaixo então isso contribui para múltiplas reflexões internas que podem contribuir para um aumento um fator de aumento na intensidade ramando a gente fez uns cálculos observando se isso ia ou não influenciar os dados eu não me recordo mas a gente nesses dados isso não é considerado a gente só considerou a normalização pelo silício e a sessão de choque mesmo outra pergunta seria com relação à intensidade do modo 2LA que tu chama lá certo vocês iam analisar a intensidade dele também só a posição essa é uma pergunta difícil de responder ok o processo primeiramente que a gente teve dificuldade foi com quantos picos nós devemos fazer essa análise desse modo vibracional certo dessa banda ramando você pode ver que aqui a gente colocou quatro picos isso foi considerado também por causa do bulking mas tudo isso teve um porquê teve uma explicação teve uma lógica para a escolha desses picos certo esse pico aqui que eu não comentei que está em 440 ele é um pico que está vindo para uma contribuição de dois fônus eu acho que eu não coloquei aqui mas está no seguinte posso ir para o caso do bulking porque a nomenclatura está toda ali a quantidade de picos é a mesma está aqui está vendo é 1G e é 2G e é 2G isso está vindo por teorias de grupo é um artigo de materials que ele fez todos os modos vibracionais possíveis permitidos por teorias de grupo para esse isso e e os outros modos vibracionais vieram pela simplesmente considerando a dispersão de fônus né como a gente se a gente observar a dispersão de fônus que estão aqui nós podemos ver que temos ponto M ponto K você vê que eles não variam tanto em questão de frequência você vê que os máximos no ponto M e no ponto K você vê que a variação aqui é muito eu acho que a imagem é a memória que está você vê que aqui os máximos eles não são tão distantes a diferença de frequência que eu quero dizer dos máximos em M e K então a gente sabia que tinha isso e poderia ter uma singularidade de Van Roof que está vindo exatamente desse ponto aqui entre o M e o K que a gente consegue ver claramente a sua contribuição aqui na P2 então a gente decidiu o número de modos de picos para utilizar para fazer o ajuste experimental e a gente não eu fiz análise sim que seria digamos o RAP dessas bandas bidimensionais só que a interpretação física é um pouco é difícil a gente dizer tudo o que está acontecendo ali então por esse motivo a gente não colocou os resultados da análise do RAP dessas bandas 2LA e sim apenas a posição porque além disso quando você faz esse ajuste além de você saber a posição é difícil porque tem um erro experimental da posição e também tem a questão do ajuste da largura de banda que influencia muito também a gente permitiu um erro de 10% apenas na largura para poder fazer essas análises apropriadamente para verificar a dispersão então devido todos esses fatores que influenciou principalmente essa questão de permitir um erro na largura de banda a gente optou em não analisar a questão da intensidade porque é uma banda larga é um pouco é complicado nesse caso se fosse uma banda que nem a 2D do grafeno a 2TOK fosse bem definida ótimo mas nesse caso ele não é tão trivial de ser analisado mas sim a gente tem esses dados a gente só não optou devido a essas questões mas existe alguma tendência? é isso que eu queria saber existe alguma tendência tipo a gente conseguiu observar claramente o que a gente observa exatamente o que está descrito nos mapas aqui a gente claramente vê que esses picos eles possuem um aporte acoplamento no caso do Wookie com o X1B a intensidade do 2LAM ele é muito mais intensa quando está em ressonância com o X1A então o que a gente acabou visualizando exatamente nesse mapa aqui é o que a gente acabou vendo essa tendência também no REC das intensidades com relação àquela pergunta do Valdeci do modo AUG eu acho que lá está relacionado com a constante de se você pensar no acilador com a constante de mola você está diminuindo o número de camadas você está diminuindo o K ele tende a ter o head shift tem essa explicação mas teria uma outra também que os outros artigos porque isso nem sempre estava bem não estava em total acordo digamos assim com os experts da área então tem essa questão claro que você pode pensar no acilador harmônico diminuindo mas existem outros pontos que se levam em consideração as interações número de camadas entre os pontos mesmo sendo Van der Waals por causa da blindagem algo assim da eletrônica pois é eles usam a blindagem por E2G isso não explicaria o E2G o E2G de fato vem da blindagem eletrônica o E2G eles explicam pelo constante de mola Obrigado Obrigado Rafael eu não estou vendo mais nenhuma pergunta aqui no chat não sei se tem alguém com a mão levantada mas eu tenho uma pergunta bem simples que é a seguinte toda essa análise de simetria que você fez baseada em teoria de grupos certamente acho que ela supõe que você não tem o substrato a presença do substrato deve ou deveria mudar quebrar a simetria ou talvez permitir quebrar algumas regras de seleção se fosse um efeito relevante esse efeito é relevante ou de fato o substrato não tem nenhuma influência na simetria tá isso é um bom ponto a gente eu observei isso nos dados quando eu estava fazendo aquela questão da simetria se como que a largura de banda desses modos de primeira ordem estavam variando como eu não notei uma porque isso indicaria que a gente haveria uma dopagem no MOS2 devido ao substrato eu acabei observando que não havia uma variação significativa basicamente para todos os comprimentos de onda para um conjunto de amostras também distintas eu observei que a variação da largura de banda era muito pequena e como existe alguns outros trabalhos já publicados por um grupo indiano do Sud principalmente eles fizeram essas análises que você tem uma dopagem do substrato quando tem que ser uma tensão considerável para o material então então a gente não levou esses efeitos de influência do substrato na simetria porque a gente considerou nesse caso foi assumido que não estava sendo uma tendência digamos significativa porque a gente estava coletando eu acredito que isso sim teria uma influência significativa se a dosagem se a dosagem se realmente o substrato realmente afetasse bem mais consideravelmente o nosso monocamada e eu respondo ainda a sua pergunta porque eu fiz algo de interesse que foi eu obtive algumas amostras de suspensas de MOS2 que elas eram suspensas sobre aquelas folhas de STEM certo então o substrato você fazia uma transferência a amostra ficava suspensa naquelas grades tem uns buracos e eu fiz algumas medidas Ramans também quando eu estava ali e fiz uma pequena comparação das intensidades quando apenas para três linhas de lasers que era o que tinha disponível na época e eu observei que os resultados não diferenciavam tanto no perfil de intensidade o que contribuía apenas foi apenas a questão que como a gente falei quando eu fiz a correção dos dados experimentais pela sessão de choque você vê que foi observado para esses dados que eu fiz eu consegui ver um comportamento semelhante obviamente a intensidade variou porque eu não tinha o backscattering do aumentado por causa do substrato comparado com as amostras suspensas beleza você me fez uma pergunta também em 2014 eu não lembrava mais bom pelo menos eu sou coerente na minha dúvida no IMCC lá em BH faz muito tempo beleza Bruno muito obrigado mais uma vez parabéns pelo excelente trabalho e obrigado a todos pela participação agradecemos ao Bruno e lembrando daqui a duas semanas dia 21 nós voltamos aqui com o Michael Kosterlitz e é isso obrigado a todos e até a próxima ok muito obrigado a todos agradeço novamente o convite obrigado Bruno só clicar aqui em stop acho que parou a apresentação certo eu já encerrei a transmissão no YouTube no YouTube